Hoje eu vou contar pra vocês o que são metas B-REG. Você já ouviu falar nesse termo antes? B-REG é uma sigla em inglês que significa Big Hairy Audacious Girls. Então são as nossas metas grandes, cabeludas e audaciosas. São as maiores metas que a gente conseguia imaginar. Esse conceito de B-REG começou em 1995 por dois caras que escreveram um livro chamado Feitas para adorar, práticas bem-sucedidas de empresas visionárias. Então esses dois autores, que eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar aqui pra vocês, começaram a analisar empresas de sucesso que estavam mais ou menos no mesmo nível, só que algumas dessas empresas deslancharam muito e começaram a crescer demais, enquanto outras continuaram no mesmo patamar. E eles observaram que as empresas que decolaram, elas tinham essas B-REG dentro delas, que eram essas metas grandes. Então esse é um conceito que você pode aplicar tanto pro seu negócio, quanto pra sua vida pessoal. Pra você criar as suas B-REGs, existem cinco regras que você precisa atingir pra ela poder de fato ser uma B-REG. Então a primeira delas é que precisa ser uma meta pra daqui no mínimo 10 anos. Então é uma coisa a longo prazo. Tem gente que faz pra 20, 30 anos, mas tem que ser no mínimo 10 anos. A segunda regra é que tem que ser uma coisa bem simples das pessoas entenderem quando você contar pra elas. Então alguém que nunca te viu antes, que não sabe nada da tua vida, que acabou de te conhecer, se você contar essa meta pra elas, ela vai entender facilmente o que é essa meta. A terceira regra é uma coisa que faz você sair da sua zona de conforto. Então às vezes pode ser uma meta grande, sim, mas não é uma coisa que te faz sair tanto da tua zona de conforto. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você coloca lá que você tem uma meta de comprar uma casa. Sim, isso é uma meta grande, é caro, não é tão fácil, mas se você pensar uma meta pra daqui 10 ou 20 anos, não é tão impossível, tão difícil de acontecer. Com planejamento você consegue sim atingir essa meta. Então é uma coisa que não vai te fazer sair tanto da sua zona de conforto. Agora pensa nessa outra situação. Você tem o sonho de comprar uma fazenda, e nessa fazenda você vai construir não só a tua casa, como também uma ecovila pra várias pessoas, e lá nesse espaço você vai dar workshops, e vai receber gente do mundo inteiro, e por aí vai. Então olha só a diferença desses dois sonhos. Como você pode sonhar bem mais alto e te puxar pra sair da tua zona de conforto. A quarta regra é que tem que ser algo mensurável, e que vai mudar a sua vida. Tem que ser life changing. Então por exemplo, você pode ir lá ter como meta, envelhecer com saúde. Isso não é mensurável, porque você não consegue dizer o que exatamente é envelhecer, qual é a idade que você envelhece, o que é ter saúde. Então ela não é muito mensurável. Agora pensa comigo, se você colocar a meta, que quando você tiver 67 anos, você quer subir o Kilimanjaro. Olha como isso é uma coisa que vai ser life changing, vai mudar a tua vida. Ela é mensurável, porque significa que se você tiver 67 anos, e subiu o Kilimanjaro, com certeza você tem saúde, tem disposição, e você tá bem pra conseguir fazer essa atividade. E a quinta regra é que tem que ser algo muito empolgante pra você, que te deixa muito animado pra tentar conseguir atingir essa meta. Então quando você tiver essa meta, que atingiu esses 5 itens, ela vai ser uma B-REG. E por que é importante a gente ter as nossas B-REGs? Porque isso vai servir como um norte, como uma meta gigantesca que você tem a longo prazo, que quando você pensar no seu futuro, você sabe o que você quer conquistar lá na frente. E a partir disso, você vai tomar ações hoje pra conquistar essa meta. Então por exemplo, você quer subir o Kilimanjaro com 67 anos, o que você tem que fazer hoje? Talvez praticar mais atividade física? Talvez melhorar a tua alimentação? Então com base nessa B-REG, você consegue começar a se planejar hoje pra conseguir conquistar isso. E pra dar alguns exemplos, eu vou compartilhar com vocês quais foram as 3 B-REGs que eu escrevi pra mim, que estão lá na minha lista dos sonhos. A primeira delas é, eu quero levar a minha família inteira pra Disney. Então eu quero estar numa condição financeira da minha vida, que eu tenha essa oportunidade de poder proporcionar isso pra minha família inteira. E aí eu contei lá quantas pessoas eram, são 46 pessoas que eu quero levar pra Disney. Todas as minhas B-REGs são pra aqui 10 anos. Mas pode ser que leve um pouco mais, se tiver sorte pode ser que leve menos, Eu não sei, mas uma das minhas B-REGs é levar a minha família inteira pra Disney. A minha segunda B-REG é uma coisa que eu quero muito, 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 muito. E eu tenho esse sonho desde 2014, mais ou menos, que eu quero dar uma volta ao mundo em 80 sonhos. Então o que que isso significa? Eu quero viajar pelo mundo, passando por todos os continentes, e escolher no meio do caminho 80 pessoas que eu vou ajudar essas pessoas a realizarem os sonhos delas, e transformar toda essa experiência em um documentário. Então eu quero conhecer gente de países diferentes, e aí as pessoas que eu for conhecendo no caminho, vamos supor que eu cheguei lá na África, e eu conheci uma família que eles não têm casa, eles querem muito ter uma casa. Eu quero chegar pra eles e falar, olha, eu vou te ajudar a realizar teu sonho. Tá aqui o dinheiro, vamos comprar o material, vamos fazer o projeto, vamos construir a tua casa. Quando eu falo isso eu me arrepio, gente, porque é uma coisa assim que, ai, me dá até uma vontadezinha de chorar, meu olho tá assim, ó, porque é uma coisa que eu quero muito poder realizar. Então eu fico imaginando como é poder viajar pelo mundo, e eu tá numa condição financeira, que eu possa impactar 80 pessoas, que eu possa proporcionar 80 sonhos a serem realizados pelo mundo. Gente, olha que lindo que vai ser isso. Ok. E a minha terceira b-reg é ajudar 10 mil pessoas a darem o primeiro passo pra realizarem os seus sonhos. Então como é que eu vou ajudar essas 10 mil pessoas a darem o primeiro passo? Através do meu curso online. Porque nesse curso online é um compilado de tudo o que eu aprendi, todas as ferramentas, todo o conhecimento que eu usei pra realizar os meus sonhos, e que eu transformei num programa online pra ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos também. Então quando eu tiver 10 mil alunos matriculados nesse programa online, eu vou saber, eu vou ter certeza que 10 mil pessoas estão mais perto de criarem a vida dos sonhos delas também. Então essas são as minhas b-regs, e eu quero saber de você. Quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos grandes, cabeludos e audaciosos? Eu te desafio a escrever as suas b-regs, três delas, não mais do que três, e deixar aqui nos comentários. Porque quando você coloca os seus sonhos no papel, você aumenta em 42% as chances deles se tornarem realidade. E quando você compartilha esses sonhos com o mundo, as chances aumentam mais ainda. Então pensa aí nas suas b-regs, pelo menos uma delas, deixa aqui nos comentários que eu quero saber quais são as metas de vocês também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Eu te vejo na próxima. Um beijo!